Como fazer para adquirir conhecimentos financeiros? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira. Eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e autor e fundador do blog Clube do Valor. E no vídeo de hoje, que é oficialmente o primeiro vídeo de uma série nova de vídeos em que eu vou responder as perguntas de vocês que acompanham o Clube do Valor, eu vou responder essa pergunta aqui que eu recebi do Mayron Medeiros, que falou Ramiro, eu gostaria de saber qual área você estudou para adquirir seus conhecimentos financeiros. Eu sei que muita coisa você mesmo pesquisou e estudou sozinho, mas qual graduação e pós-graduação você fez? Então eu acho que a ideia do Mayron era basicamente saber como ele deveria fazer para adquirir também conhecimentos financeiros. Então, para responder melhor o Mayron e também a todos vocês que têm essa mesma dúvida, eu criei aqui uma rápida apresentação. Lembrando também que se você quiser ter a sua pergunta respondida por mim num vídeo da série Ramiro Responde, basta deixar seu comentário com sua dúvida aqui abaixo. Então, se você gostou do conteúdo que está por vir, por favor, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, bate ali naquele sininho para receber as notificações a cada vídeo novo e fica aqui comigo que esse vídeo vai ser bem bacana. Então, roda a vinheta aí e bora começar o assunto do vídeo. Então, como adquirir conhecimentos financeiros? Eu acho que é o seguinte, antes de falar sobre as fontes de conteúdo, eu queria falar sobre qual o segredo para adquirir conhecimento, pelo menos o segredo que eu percebi para a aquisição de conhecimento. E é um segredo muito, mas muito simples. Basta você estudar, ou seja, ir atrás de um bom conteúdo e não se limitar apenas a estudar, e sim a praticar o que foi aprendido. Então você vai lá, estuda um assunto bacana, põe ele em prática, ou tenta pôr ele em prática para que você mesmo entenda o que funciona e o que não funciona dentro dos conhecimentos. Simples assim. Não basta só ser um teórico que fica estudando, estudando, estudando e não pratica nada, e também não basta querer trocar os pés pelas mãos e sair praticando coisas que você mal aprendeu. Então, é bom conteúdo achar um bom conteúdo, estudar esse bom conteúdo e colocar esse bom conteúdo em prática. Foi assim que eu adquiri os meus conhecimentos financeiros, e para mim, acho que esse é o melhor conselho que eu posso te dar sobre como adquirir conhecimentos financeiros. Antes de falar sobre boas fontes de conteúdo, eu tenho que responder o Mayron sobre aquela pergunta que ele fez, que qual graduação e pós-graduação eu fiz. Acho que até ele estava imaginando, deveria estar imaginando que a graduação e a pós-graduação foram muito importantes para mim, na minha aquisição de conhecimentos financeiros. E aqui eu tenho que deixar bem claro que eu pouco, ou para não dizer quase nada, dos conhecimentos financeiros que eu adquiri foram adquiridos através da graduação. Eu me graduei em ciências contábeis, então eu tive algumas cadeiras sobre matemática financeira, administração financeira, etc. Mas pouquíssimos dos conhecimentos que eu tenho hoje eu adquiri lá. Sendo bem frango assim, não chega nem a 5%, talvez 2%, 3%. Então, eu já começo falando sobre a graduação e pós-graduação, que foi a pergunta do Mayron. E o que eu tenho a falar sobre a graduação e a pós-graduação? Quando a gente fala de finanças, a grade das graduações brasileiras, elas são bastante inflexíveis. Ou seja, é muito difícil de uma graduação se atualizar rapidamente seus conteúdos, porque tem que ir lá, tem que ter um ok do MEC, tem que ter uma bala. É uma burocracia muito grande. Também, segundo ponto que eu não gosto das graduações, os professores são muito teóricos. Claro que eu tive excelentes professores na graduação, mas tive péssimos professores também. Então, tinha aqueles professores que eram teóricos, que não eram de mercado, ou seja, que basicamente liam o que estava ali nos livros de finanças. E, felizmente, também tive professores que são meus colegas no mercado financeiro, daí foram excelentes professores. Mas a gente não escolhe os professores da graduação. A gente, basicamente, escolhe a graduação que a gente vai fazer, e lá a gente recebe todo o pacote de professores, que, infelizmente, alguns são muito ruins. E o terceiro ponto é que o público, os alunos, muitas vezes, pelo menos na minha experiência, eles são muito desinteressados. E, às vezes, até fazendo minha culpa, eu tinha muitas cadeiras na faculdade, que eu era desinteressado, eu não era um excelente aluno da faculdade. Então, fica aquela turma do fundão lá, sem prestar atenção, meio que te extraindo, e também atrapalhando a busca do conhecimento na graduação. Somando tudo isso, a minha recomendação, o que eu acho, é que não é necessariamente, falando assim, a graduação e a pós-graduação, elas não são necessariamente uma boa fonte de conhecimento. Claro, elas te dão um diploma, o diploma pode ser muito importante para várias coisas. Eu, por exemplo, por ser um gestor credenciado na CVM, eu tinha que ter um diploma superior, então, para mim, foi muito importante. Para você, pode ser também. Mas, não é como um lugar, assim, para ter bons conhecimentos financeiros, não é o bicho, não. Então, não prendam muito o conhecimento à graduação, quando a gente fala de conhecimentos financeiros, porque ela pode não ser muito útil para você. Ou pode, também, ser um pouco diferente do que foi para mim. Eu me graduei em ciências contábeis, daqui a pouco você pode ter feito um excelente curso, que pegue bastante a área financeira e pode ser muito bom para você, mas, para mim, não foi. Depois, certificações profissionais. Eu tenho a certificação CGA, que é Certificado de Gestores da Anbima, e CFP, que é Chartered Financial Planner. Então, para mim, eu tive que estudar bastante para essas certificações. Existem outras aqui, eu citei algumas só, como CPA20, ANCOR, além da própria CGA e do CFP. E a minha visão, eu tive que estudar para elas, então elas serviram como fonte de conhecimento financeiro, mas a minha visão é que, apesar de ter bastante conteúdos bem importantes e bem práticos, foram muito úteis para a minha vida, essas certificações, os conteúdos por trás delas, também tem muita coisa teórica e até de difícil aplicação. Então, se vale a pena ou não, vou ser bem franco. Se você quer ser um profissional da área, se você quer trabalhar com finanças e investimentos, é claro que vale. É um conteúdo valioso? É. Tem bastante coisa prática? Tem. Tem bastante coisa teórica? Também tem. Mas agora, se você quer ser um investidor, quer ter mais conhecimentos para você fazer a gestão da sua carteira, então eu já acho que não vale a pena pegar muito essa pegada de estudar para certificações, e deveria mais a pena você seguir o outro caminho que eu já vou mostrar aqui. E se você quer trabalhar na área, daí sim, vale a pena, porque elas te dão uma distinção, tem um conteúdo relevante, então elas podem até alavancar a sua carreira. Então, falando agora sobre boas fontes de conteúdo, para mim o que mais funcionou? Para mim a principal fonte de conteúdo foram os livros. Eu tenho o costume de ler bastante, mais de 20 livros por ano, e foram os livros que me deram, sei lá, 70%, 60% do conhecimento que eu tenho hoje. Claro que os livros, o conteúdo dos livros aplicados sempre à prática, testando o que eu estou aprendendo na prática. Então, como é que a gente faz? Isso aqui vale para bons livros, para bons blogs, e para bons canais do YouTube, e para bons cursos também. A gente tem que sempre conferir quem é o autor, quem é o professor por trás, quais são as credenciais dele. Então, deixa esse alerta ali, botei aqui, saindo dos bons livros, mas vale para tantos bons livros, quanto bons blogs, quanto bons canais do YouTube, quanto bons cursos. Então, você tem que ir sempre atrás da pessoa que está por trás. Ele é um chutador, ou uma pessoa que trabalha na área, uma pessoa que aplica ou que ensina. É sempre bom fazer uma curadoria de autores, antes de sair por aí pegando tudo que é conteúdo desses autores. Então, rapidamente passando. Para mim, livros funcionam muito bem, e eu até deixei aqui nos links, eu vou deixar aqui em cima também uma lista de livros sobre finanças e investimentos, e também vou deixar o site da Amazon, que eu gosto muito da Amazon, e de como ela consegue derrubar barreiras para livros. Tem livros hoje que eu leio que não tem tradução para o mercado nacional, e que eu compro por R$20, R$30 pelo Kindle, então vale muito a pena. Eu gosto muito da Amazon. Eu também fiz uma seleção de 12 livros sobre educação financeira e finanças pessoais. Vou deixar o link aqui em cima. Claro que foge um pouco de investimento, é mais sobre educação financeira e finanças pessoais, mas tem livros para mim que foram muito importantes. Assim como os blogs, foram talvez não tão importantes quanto os livros, mas eles deram um start, foi lendo blogs como HC Investimentos, Quero Ficar Rico. Esses primeiros blogs que eu acompanhava lá atrás, quando eu nem pensava em seguir carreira na área, que me despertaram um interesse pelo conhecimento financeiro. Então os blogs foram assim, que ligou, e daí para ir atrás de conhecimento um pouco mais denso, um pouco mais complexo, mais completo, eu fui atrás dos livros. E atualmente também acompanho bons canais do YouTube, até meu último post no Clube do Valor, foi uma lista dos 12 melhores canais de finanças e pessoais e investimentos no YouTube, que eu vou deixar o link aqui em cima também. Assim como eu também vou deixar o link sobre os 21 melhores blogs de investimentos e finanças que eu acompanho, os blogs que eu mais acompanho. Então foi essa tríade de livros, blogs e canais do YouTube. Eu fiz alguns cursos também, então tem cursos bons também de investimentos, mas foi basicamente, sendo bem franco, 85% do conhecimento estava aqui, entre livros, blogs, canais, mas canais eu comecei a acompanhar logo depois de eu criar o próprio canal do Clube do Valor. Antes eu não tinha esse costume de acompanhar os canais, e bons cursos também podem te ajudar bastante. Então basicamente isso, é conhecimento bem informal, também fonte bem informal. Vai lá, pega um assunto que te interessa, pesquisa, vê se tem algum blog bom falando a respeito, se tem, o blog até pode ser bem, dê um conteúdo bem, bem, bem avançado, mas geralmente não vai se comparar a um livro. Então se você gostou do assunto, quer entender mais, vai atrás de um livro. Se não tem no mercado nacional, lê um livro em inglês, lê um livro lá do mercado norte-americano, que é um mercado muito maior. Se você não sabe inglês, então procure cursos de inglês, porque vale muito a pena para a aquisição de conhecimento financeiro entender inglês, entender conteúdos em inglês, e basicamente é isso. Então, o que eu quero falar agora, para fechar bem esse vídeo com chave de ouro? Sobre como entender se um autor, se um professor, se a pessoa que traz a mensagem é confiável. Porque blogs, tem muitos blogs de pessoas boas, de pessoas não tão boas, livros igualmente, tem de autores maravilhosos, autores não tão bons, e canais de YouTube também. Então como é que a gente vai entender se um autor é bom ou não? Basicamente são três passos que eu separei aqui. O primeiro passo é pesquisar por mais informações sobre quem traz a mensagem. O que eu quero dizer com isso? Ver o que esse professor, o que esse autor faz da vida, se ele é um investidor que investe no seu tempo livre, e está meio que aprendendo também, assim como você, ou se ele é uma pessoa que tem mais experiência, ou se ele investe há mais tempo, ou se ele trabalha no mercado financeiro. Vai atrás, pega o contexto de vida para ver se essa pessoa é confiável ou não, se ela já tem conhecimentos bem sólidos ou não. Depois, da onde, qual é a fonte da informação que essa pessoa está passando? É a experiência prática? Se sim com clientes, não é que vem esses clientes. Se não é teórico, ele está trazendo de um livro que ele adaptou e trouxe, ele está combinando várias informações, é bom entender se é uma fonte confiável, se é uma experiência do autor, ou se é coisa da cabeça mesmo da pessoa, que daí já não seria tão confiável assim. E também, ver se essa pessoa tem experiência na área, se ela já estuda há muito tempo, se ela já faz gestão da sua carteira há muito tempo, se ela realmente sabe o que está falando ou não, se ela já testou aquilo na prática. Segundo, pergunte se essa pessoa é uma walk the talk, e o que é um walk the talk? Ela faz o que ela, ela pratica o que ela ensina? Ou seja, ela põe em prática as dicas que ela está te passando? E por que é bom entender isso? Porque tem muitas pessoas no mercado financeiro, quando a gente fala de conhecimentos financeiros, que dão várias dicas, várias dicas lá, ensinam, 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 e não praticam o que ensinam. Então, pessoas que, por exemplo, fazem cursos de como investir no curtíssimo prazo, essa pessoa não investe no curtíssimo prazo. Ela tem uma carteira de longo prazo, bem conservadora, bem gerida, e não faz day trade, por exemplo, que é o que ela está ensinando lá no curso. Então, o maior sinal de que a pessoa realmente acredita no conteúdo que ela está passando, é ela praticar o que ela está te ensinando. Então, é muito bom fazer essa pergunta. Essa pessoa é uma walk the talk, ela pratica o que ela está lá ensinando pra você. E o terceiro ponto é, essa pessoa é remunerada com essas informações passadas? Ela está ganhando dinheiro com isso? E se sim, de qual forma? E aqui é bom deixar claro, não tem nenhum problema a pessoa está ganhando dinheiro com isso. É claro, se você tiver uma fonte de conteúdo, estiver buscando ali um curso, é claro que essa pessoa está sendo remunerada, mas se não é um curso, se é um blog, se é um vídeo como esse, entender essa pessoa por que ela está fazendo isso, além, é claro, de ela ter uma missão de ajudar as pessoas. Ela está sendo remunerada? E se sim, de qual forma? E por que a gente vê isso? Pra entender se há um real alinhamento de interesses entre professor e aluno. Se a pessoa está indicando aquilo pra ganhar dinheiro, simplesmente, ou porque ela quer te ajudar. Ou pelos dois, ela quer te ajudar e também quer ganhar dinheiro com isso. É bom se perguntar como é que essa pessoa é remunerada. No meu caso aqui, para citar um bom exemplo, esse vídeo aqui é totalmente gratuito, você tem acesso de forma gratuita. E por que eu faço isso? Minha missão, a missão aqui do Clube do Valor, é garantir tranquilidade financeira a um milhão de pessoas até 2020. É uma missão nobre, ela faz nossos olhos brilharem aqui para criar conteúdo. E é muito importante isso. Beleza, a gente não é remunerado por isso. Mas a gente faz também gestão de carteiras de pessoas que chegaram aqui pelo YouTube, elas viram gostar, o nosso conteúdo querem, olha, eu quero que o Ramiro lá e a equipe dele invistam para mim, façam a gestão da minha carteira de investimentos. E a gente faz também consultoria de investimentos, que é a mesma coisa basicamente da gestão, que é, olha, pô, gostei muito do conteúdo, eu quero falar pessoalmente com o Ramiro, eu quero que o Ramiro crie meu plano financeiro, eu quero que o Ramiro me ajude a conquistar a independência financeira. E para esses serviços eu cobro sim. Então, aqui a gente dá muito conteúdo, se você quiser aprender do zero, tem muito conteúdo que a gente já fez, e muito conteúdo que a gente indica. agora, se você quiser nos ter do seu lado, te ajudando a investir melhor, a gente também tem serviços que a gente cobra por isso. Então, é bom entender, a gente trabalha no mercado financeiro sim, a gente faz, a gente pratica, a gente ensina sim, e a gente é remunerado por isso sim, querendo te ajudar a investir melhor. Agora, podem ter pessoas que são remuneradas ali só, vendendo alguma solução de curto prazo, vendendo a receita mágica do sucesso, e não entregam essa receita, meio que deixam, olha, isso aqui eu vou te contar só no nosso relatório, só no nosso curso. Então, é muito importante fazer essas três perguntas. E, se por acaso, você é uma dessas pessoas que pode estar interessada em nos ter do seu lado pra investir melhor, vou deixar aqui um link da nossa página de consultoria de investimentos pra que você conheça melhor um pouco o nosso trabalho, e daqui a pouco não queira, quem sabe, nos contratar pra estar aí ao seu lado, te ajudando a investir muito melhor. Então, por hoje, é isso. Eu deixei aqui embaixo desse mapa mental esses três links dos melhores canais do YouTube, dos melhores blogs e dos melhores livros de finanças pessoais que eu indico. Acho que eles são uma ótima fonte de partida pra que você adquira seus conhecimentos financeiros. E eu agradeço aqui a sua presença nesse vídeo. E sempre lembrando que, se você gostou desse conteúdo, dá o seu joinha, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. E se você tiver uma dúvida aí muito importante, deixa aqui abaixo nos comentários que uma vez por semana eu vou escolher uma dúvida de um leitor e fazer um vídeo como esse, que vão ser postados todas as quintas-feiras, às oito da noite. Então, além de ter um vídeo de conteúdo por semana, que eu tenho já há muito tempo, agora a gente vai criar, vai colocar aí com frequência essa série Ramiro Responde no ar. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, te aguardo aí nos próximos vídeos do Clube do Valor. Um grande abraço e bons estudos para você!